Com o fortalecimento das operações de segurança nas regiões de fronteira de Mato Grosso, a exemplo da Operação Horus Vigia, o Grupo Especial de Segurança da Fronteira, fechou o primeiro quadrimestre, gerando mais de 39 milhões de prejuízo à criminalidade. São apreensões de entorbecentes, dinheiro, arma e veículos recuperados durante as ações. Para se ter ideia do fortalecimento do combate à criminalidade na faixa de fronteira, é que no ano passado foi registrado um prejuízo de 13 milhões à criminalidade, ou seja, 27 milhões a menos do que já foi registrado neste ano de 2020. Outro ponto que chama a atenção é a apreensão de entorbecentes. No ano passado, no período de janeiro a abril de 2019, pouco mais de uma tonelada de entorbecentes foram apreendidos. Já no mesmo período, neste ano de 2020, quase 3 toneladas de entorbecentes já foram apreendidos pelo Grupo Especial de Fronteira. Os veículos apreendidos ou recuperados passaram de 65 no primeiro quadrimestre de 2019 para 117 no mesmo período deste ano. Grande parte tratam-se de veículos roubados nas mais diversas regiões do estado e que são vendidos na Bolívia. O GEFRON tem conseguido recuperar grande parte deste veículo e a maior parte das vezes em ação conjunta com outras forças de segurança. Foi o caso de um veículo Dodge Ram roubado em Cáceres no último domingo. Com o auxílio da Rotam, os operadores de fronteira conseguiram recuperar o veículo no município de Pontes Peridião. Os suspeitos foram encaminhados para a DEFRON, outra parceria do GEFRON, nas ações de combate à criminalidade nas regiões de fronteira. Neste primeiro quadrimestre também foram registrados um total de 118 ocorrências contra 70 no mesmo período do ano passado, além de 136 pessoas encaminhadas e 17 prisões por mandado judicial. Já com relação às apreensões, duas aeronaves, seis armas e 34 munições foram apreendidas, além de pouco mais de 32 mil em moeda estrangeira e 99 mil em moeda nacional. O GEFRON teve um aumento considerável na produtividade em um comparativo ao mesmo período do ano passado, com destaque para o crescimento do prejuízo ao crime. E isso se deve não só na atuação dos valorosos operadores de fronteira, mas ao fortalecimento das operações de segurança nas áreas de fronteira e atuação em conjunto com outras forças de segurança, destacou o comandante do GEFRON-Tenente-Coronel Fábio Ricas. Vale ressaltar que a população pode fazer a sua denúncia através do 0800-6461-402. E o GEFRON já está há 18 anos sendo os olhos da fronteira matogrossense. O GEFRON-Tenente-Coronel Fábio Ricas